Olá, está começando mais um especial TV Fevale. Neste programa nós vamos tratar sobre a pós-graduação em psicomotricidade, múltiplos olhares. E para falar sobre essa especialização está conosco a professora Alessandra Reis. Tudo bem, professora? Tudo bem, Leaste. Professora, o que é exatamente psicomotricidade e por que múltiplos olhares? A psicomotricidade é uma terapêutica que envolve profissionais de várias áreas, como da saúde, da educação. E é uma terapêutica utilizada para auxiliar o indivíduo que tem algum distúrbio do ponto de vista neuropsicomotor no seu processo de desenvolvimento. Mas também é uma terapêutica que pode ser vista como uma reeducação, como uma terapia e até mesmo uma educação desses padrões de movimento, das suas potencialidades acerca do desenvolvimento cognitivo e também psíquico. Pois é, o senhor falou em cognição. Isso está ligado especialmente à infância ou adultos que sofreram lesões também se utiliza a psicomotricidade? Sim, nós também podemos utilizar com adultos porque nós pensamos no processo de desenvolvimento como a própria informação nos traz, que ele é desde o nascimento, ele se dá desde o nascimento até a velhice. Sendo assim, como alguns indivíduos podem apresentar algum tipo de transtorno, algum tipo de lesão, nós precisamos utilizar de alguns meios para reorganizar, para auxiliá-los nessa reeducação das suas habilidades. Mas da mesma forma, não necessariamente com lesão, mas pelo processo de envelhecimento, as pessoas também estão à mercê dessas dificuldades nas suas habilidades neuropsicomotoras. E é por isso que a psicomotricidade, ela pode ser aplicada, vamos dizer assim, em indivíduos dos vários estágios de desenvolvimento, em pessoas com estágios diferentes do desenvolvimento. Quero dizer o quê? Que tanto ela é aplicável ou aplicada a crianças, adolescentes, adultos e idosos também. Entretanto, a psicomotricidade, ela não é vista só como uma terapia. Ela também pode ser abordada para a prevenção ou até mesmo para a educação neuropsicomotora. Professora, para o profissional que está nos assistindo, qual a vantagem de fazer uma pós-graduação? E há procura pelo mercado de especialistas nesta área? Sim, é importantíssimo a especialização hoje, porque nós temos as formações de caráter mais generalistas e nós mesmos, no processo de formação acadêmica, nós acabamos nos simpatizando ou nos envolvendo mais com determinadas áreas, principalmente no que consiste a área da saúde. Então, o profissional que busca a interação ou o aprofundamento em alguma área específica, ele pode se fazer valer dos cursos de especialização e depois da continuidade nos seus estudos, também através dos cursos de mestrado e doutorado também. Entretanto, a especialização é algo mais imediato, é algo que ele pode, em um curto tempo, se aprofundar naqueles conhecimentos específicos e passar a aplicar na sua atividade do dia a dia, nas suas atividades, não só acadêmicas, mas também da sua práxis, da sua prática. O curso é voltado apenas aos fisioterapeutas, professora, ou também profissionais de outras áreas podem atuar, podem estudar, fazer essa especialização? Sim, é um curso multiprofissional, até porque a psicomotricidade, ela não tem um caráter de ser uma disciplina ou uma terapêutica de uma determinada área. Então, nós podemos ter, neste curso, de caráter multiprofissional, assim como a psicomotricidade, profissionais tanto da saúde quanto da educação. Um exemplo disto é que nós temos hoje fisioterapeutas atuando em psicomotricidade, educadores, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e toda a gama de profissionais que se envolvem na psicomotricidade como terapêutica, mas também como prevenção, como cuidados para o desenvolvimento, que é o exemplo que nós podemos utilizar dos profissionais da área da educação e, principalmente, da educação física. Por isso que a característica do nosso curso é de ser psicomotricidade, múltiplos olhares. Porque cada um, nesse processo de formação na especialização, vai poder contribuir com as suas experiências conforme a sua especificidade, mas também vai poder ter contato com o olhar que o outro profissional tem acerca da mesma temática. Uma grande troca, então. Exatamente. Professora, e qual o período das aulas e a sua carga horária? As aulas iniciarão no dia 20 de julho. O curso tem carga horária de 372 horas. Sendo assim, no primeiro momento, nós teremos disciplinas mais específicas, dando um embasamento teórico mais ampliado, como desenvolvimento humano, estudando distúrbios em relação, ou estudo de distúrbios em relação a questões psíquicas e também neurológicas, para depois, então, o curso ser encaminhado para atividades mais específicas, que vão consistir na disciplina desenvolvimento, mas, melhor dizendo, na disciplina que trata da psicomotricidade em espaços escolares e também da psicomotricidade em espaços clínicos. Para isso, nós teremos, então, o prazo de início de julho e até outubro de 2013, e depois nós teremos o trabalho de conclusão de curso, que finaliza em 2014. Então, o estudo não fica somente no campo teórico. Há prática também por parte do... Sim, sim. Nós teremos práticas também. Então, essas práticas vão consistir em atividades, tanto aqui no Campus 2, quanto no Campus 1, conforme as necessidades dos professores das disciplinas de psicomotricidade em espaços educativos, escolares e psicomotricidade em espaços clínicos. Professora, para finalizar, até quando estão abertas as inscrições? Até julho. Até julho. Começa o dia 20? Começa o dia 20. Então, até o dia 13 de julho, ainda a possibilidade de matrículas. Mas é interessante que os interessados se inscrevam até final de junho, porque nós temos as entrevistas dos candidatos para, então, seleção, para participação do curso de especialização. Na entrevista que é abordada, professora, qual o pré-requisito que a senhora, quando vai entrevistar um candidato, o que a senhora leva em conta? Por que ele está procurando o curso de psicomotricidade? Por que ele procura uma especialização? E, principalmente, quais as áreas que ele hoje já está atuando, para, então, nós vermos desse alinhavo entre o que ele deseja e o que o curso está oferecendo, ou o que o curso pode oferecer. Sim. Muito obrigado, professora. Obrigada a eu pela oportunidade. E espero que os candidatos venham com muita energia, com muita vontade de aprofundar os seus conhecimentos e se dedicar para essa área tão especial, que é a área da psicomotricidade. Ok. Obrigado. Obrigada a eu. O Especial TV Fivari termina por aqui. Até a próxima. Tchau. O Especial TV Fivari termina por aqui. O Especial TV Fivari termina por aqui.